Não tenho razão pra te manter pro efeito Mas a mente sem dizer que não quer Eu não negocio vai ferir meu ego Todo mês de dia quando chega o inverno Eu me escondo, me mantenho sincero Na verdade é que eu me sinto incompleta Quero ver por onde eu vou andar Mas no começo da minha caminhada Vejo o meu peirão do meu lugar Minha mentira não vai parar Tô completo, cheio muito pra falar Sem aceita a vida pra me escutar Não agrada, é o que eu disse Esquerda, sempre é um erro Não importa, não importa, não importa, não importa Não importa, não importa, não importa, não importa Não importa, não importa, não importa, não importa Sentimentos que eu não quero ter Não tenho razão pra te manter pro efeito Mas a mente sem dizer que não quer Eu não negocio vai ferir meu ego Todo mês de dia quando chega o inverno Eu me escondo, me mantenho sincero Na verdade é que eu me sinto incompleta 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 Obrigado.